oi e aí galera não sei nem o que falar né primeiro vídeo que eu mostro era queria dizer que nesse ano quero colocar esse canal é pra ter bastante conteúdo conquistar mais gente pra nossa família espirito e fazer o 2020 o melhor ano pra esse canal e eu conto com a ajuda de vocês valeu